Música Oi gente, aqui é a Bíscero, muito bem antes de mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Dimensão X Exatamente galera, nossa série de Pokémon, beleza? E bom galera, como vocês tinham visto no último episódio Nós terminamos aqui construindo nossa casa Eu dei uma adiantada, eu fiz um pouco mais da casa Levantei mais direitinho a parede pra gente se proteger e tudo mais Sendo que não tem mob aqui nesse modpack Mas de qualquer forma, tá bonita a nossa casa né Então é o seguinte galera, o que eu vou fazer hoje? Eu sei que nesse modpack nós temos várias e várias picaretas né Temos várias e várias picaretas e elas vão ajudar muito a gente Por quê? Porque nós precisamos minerar, sim Precisamos minerar, então essas picaretas vão ajudar bastante, certo? Deixa eu só encontrar aqui onde fica essas picaretas Não, não é esse aqui, achei Caraca, tem um monte de picareta legal Tem tipo picareta de melancia, picareta de terra, terra com grama, um monte de coisa assim Mas eu vou ver ainda com a picareta que eu vou querer fazer Cara, tem umas picaretas muito... Meu Deus, velho, de esponja Essa daqui é de gelo Nossa, tem umas picaretas muito loucas Nossa, essa daqui deve ser forte, mano De vidro, pumpkin, velho Nossa, caraca, tem até de argila Soul sand, glowstone, cara Quartzo Deixa eu ver uma bonita aqui Deixa eu ver uma bonitinha Caraca, tem semente de cocoabim também De maçã Caraca, uma picareta de maçã deve ser louca, hein Deve ser louca, hein Nossa, golden apple Nossa, eu quero fazer uma picareta de golden apple, sério Nossa, gender pill Caraca Que da hora, que da hora, que da hora, gostei Nossa, tem umas picaretas muito loucas aqui, velho Bom Então nesse episódio, galera A gente basicamente vamos minerar, beleza? Nós vamos minerar porque minerar é bom para conseguir minérios Mas de qualquer forma nós precisamos de uma picareta Mas como a gente não tem nada desses itens doidos aqui Que apareceu pra gente poder fazer as nossas coisas Eu vou falar o seguinte Uh, uh, uh Um Starling aqui Tudo bom, Starling Caraca Você é sempre aqui? Aqui eles Mano, eu vou tentar pegar esse Onix, galera Vamos ver se eu consigo Vai, por favor, por favor, por favor, por favor Consegui Não, não consegui Vai, só mais uma vez Vamos tentar mais uma vezinha Vai Vai Meu Deus, ele sumiu Ah, ele tá ali dentro Tá, beleza Aqui Ai, pá, mano Não consegui Porém, estou tretando com ele Só que o meu nível 32 Eu dei no nível 36 Mas vamos tretar, vai Vamos tretar Tomara que ele não mate alguém Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vamos Uh, triple kick Vai Ah, não dá Foco os energias Meu Deus Morri já Já morri, mas de qualquer forma Eu tenho outros pokémons 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 Vou usar o Larvitar, vai Usar o Larvitar Uh, vai Lear Vamos ver esse daqui Ó Foi bem sim até Foi bem sim aqui Vamos morder agora ele Ó Então Não estamos tão bem assim Porém parece que o Hitmon O Hitmon Top não consegue Uh, dar dano na gente Cara Isso é bom Meu Deus Meu Deus Nunca mais que eu uso esse ataque Nunca mais que eu uso esse ataque Caraca Matou todos os nossos pokémons De uma vez só Mítico, mítico O que tá escrito aqui? Parece que tá escrito alguma coisa Velho Ah Deixa eu ver essa placa Leia sobrevoando Estamos chegando Os bitches Quê? Como assim, velho? O que tá escrito aqui? O que tá escrito aqui, velho? Mano Eu não entendi aí Ah É por ali Ah sim, é por ali Mo 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 Magma Magma Caraca Ih, a equipe magma, galera Ó a equipe magma Eles tão Nossa Seriam apenas Alguém destruir isso daqui Seriam apenas Alguém destruir isso daqui Mas seria muito sacanagem Então não vou fazer isso não Olha só O Tiranitar Caraca Meu Deus Se a gente conseguir capturar ele Juro Eu Vai ser impossível, cara Ele tá muito grande Cadê? Cadê? Vai Vai, por favor Vai, Tiranitar Ah, meu Deus, velho Ele não quer ser capturado, galera Ó o Larvitar aqui Beleza Tem vários Larvitar aqui, né, velho? Ah, vou dar uma batalhadinha Vou dar uma batalhadinha Ah, se bem que a gente tá tudo morto aqui Não tem nada Tá tudo ruim a nossa vida Não vou batalhar com eles agora, não Bom, então vamos minerar, galera O ruim é que nós precisamos de madeira Isso Vamos lá pra nossa casa Só pra gente fazer uma picareta E poder ir minerar Ah, se bem que eu tenho tudo aqui Se bem que eu tenho tudo aqui A gente precisa só de iron, né Iron acho que ia ser uma boa Porém não temos aqui Então nós vamos ter que ir atrás de iron agora Que é o nosso objetivo, né O nosso objetivo é pegar uns iron Uns minérios bons Aqui temos vários carvões Aqui Carvões, carvões, carvões Agora eu não sei Carvões Eu acho que é carvões, velho Carvões Não, é carvões É carvões, é carvões Eu acho Bom, eu não sei Mas vamos lá Vamos pegar esses carvões aqui Temos até esses aqui Qual o nome desses aqui mesmo? Eu esqueci Granito, exatamente Granito Eu nunca fui de olhar esse granito, cara O granito ele é do Minecraft mesmo Não é nenhum mod Mas eu nunca me dei muito bem com o granito, não Achei ele meio abusado Olha, gente Mano, esse Pokémon é muito top, velho Esse Pokémon é muito top Eu quero ele pra mim Eu quero ele pra mim, velho Vai, Pokémon Não foge, Pokémon Pokémon Vou tacar nele, bora Aqui, Pokémon Peguei Cadê? Ah, mano Na verdade eu não peguei não Na verdade ele vazou Vai Fica no chão, filho da mãe Não voa Não voa Não voa Não Peguei Não, velho Ele fica pulando Ele fica pulando É Pokémon saltitante, cara Pokémon Pokémon canguru Nunca ouvi Meu Deus Tá, de qualquer forma A gente precisa achar uma caverna Então Quando eu achar uma caverna Eu volto com vocês, beleza? Olha ali Ah, achei que tinha visto ferro Coisa parecida Ah, cara Olha esse aqui Eu nunca vi esse Pokémon, cara Nunca vi esse Pokémon Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera Acho que eu vou fazer uma crafting table bem rápida aqui Pra gente fazer Epa E eu quero pegar a flint, cara Eu quero pegar a flint Porque tem uma picareta que é de flint Eu quero testar se ela é boa Quero testar se a picareta de flint é boa Provavelmente não seja, né? Porque o flint é uma coisa bem fácil de achar Porém Vamos ver, né, cara? Vai que é boa Vai que é boa, né? Aqui, se eu não me engano, é só um flint que precisa, né? Deixa eu ver aqui Coopix Nether Brick Flint Aqui Não, são três São três flintes, tá? Caraca, não tem nem um flint aqui, velho Eu preciso Aqui, achei um já Boa Bonito Tá Ficou lá no chão, não veio pro inventário Boa, já pegamos dois aqui Já vamos abrir espaço pro flint Beleza Só falta mais um flint, cara Só mais um flintzinho, vai Nunca te pedi nada Por favor Flint Flint, você sabe que... Aê, boa Muito bem Pegamos um flint Vamos só tirar essa camada porque eu tenho toque Uh, pegamos quatro flintes, cara Boa Estamos bem Vamos então fazer a nossa picareta de flint Vamos ver se ela é boa Ver se ela é boa, se vale a pena Acho que não Mas só pra testar Só pra gente falar Meu Deus, temos uma picareta de flint, cara Ah, deixa eu jogar o granito fora Deixa eu ver Nossa, é a mesma coisa que ela é de pedra, velho É a mesma coisa, se pá Três de ataque, três de ataque É É a mesma coisa que ela é de pedra, cara Só que ela acaba muito mais rápido do eu pra perceber Ou não, ela dura mais Não sei Eu acho que ela dura mais Acho que ela dura mais do que é de pedra É É, é, é Vai, vai, dá pro gasto Dá pro gasto Vai, picareta de flint Não vou dizer que isso é ruim Porque isso é Isso é gente boa até, cara Bom, meu Deus A gente tem muita dessas flores, cara Não precisa dessas flores aqui com a gente Vou jogar isso aqui fora Bambu Bom Aqui, né, jogar fora Isso aqui também Que ninguém precisa Peguei gravel pra caramba Bom Vamos jogar fora E agora vamos para a nossa mineração Então Quando eu encontrar uma caverna Eu volto com vocês, beleza? Então é nóis Belezinha, cambada Acabei de encontrar aqui Uma caverna Um pouquinho longe de casa Mas pelo menos eu encontrei, né? Bom Temos aqui alguns minérios Bons Tomara que Ai, caraca A gente tem aqui A gente tem carvão e stick Então vamos fazer Tochas, né? Porque minerado escuro Ninguém merece Caraca, tá muito escuro, véi Será que o mood Ah, tá no bright Tá no bright, véi Suave, suave bright Não sei por que tá Por que que está tão escuro assim Porém Nós já encontramos vários desse minério aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui Que é Silicon ore Olha Silicone, mano Silicone, moleque Eu não sabia que existia isso no Minecraft Mas ok Tudo bem Tudo bem, né, velhos? Tudo bem Bom Eu não sei se essa caverna é muito grande Porém Já vai ajudar bastante, gente Nós vamos precisar pegar alguns minérios Para poder fazer armaduras e coisas melhores, né? Para a gente melhorar um pouco Depois a gente vai ter que fazer um pouco mais de De ultra balls Porque Porque a gente já está acabando nossas ultra balls, né? Nós precisamos capturar mais pokémons Então Vamos lá, galera Eita Se eu pegar esses aros aqui Pegar esses bastante aros tem aqui Tem um pouquinho mais de silicone também Que, meu Deus Estou gripado Falando que nem o Pateta Né? Mas fazer o que? Eu não vou deixar vocês sem vídeo Porque eu estou resfriada, né, velho? Se eles... É isso aí Eu não posso dar vocês sem vídeo, né? Mas ok Vamos lá O que é isso daqui, cara? Deixa eu jogar fora isso daqui Não É a metiste? Não É isso aqui É a metiste ore Caraca É a metiste ore Eu não sabia que Existia a metiste ore Eu achava que ele só vinha já assim, tá ligado? Então ok Temos mais uma metiste aqui Vou pegar tudo, velho Pegar tudo que é bom, né? É bom fazer uma coleção de minério? O que vocês acham? Uma boa Boa Caverna maior do que eu esperava Caverna maior do que eu esperava O que é isso daqui? Ó Ó Saltpile Não sei o que é também Porém Vamos que vamos Vamos pegar, né, velho? Que depois pode ajudar a gente em alguma coisa Parece Dima, né? Parece Dima, cara Que estranho Bom, vou pegar mais carvãozinho aqui Carvão é bom Para sobrevivência Vamos lá Aqui Boa Belezinha E aqui Caraca, tem bastante coisa, velho Tem bastante coisa Nos demos bem, cara Nos demos bem Vamos pegar já esses irons Caraca, tem 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 muito minério Já encontramos Amet... 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 Ametiste Ametiste Exatamente Eu achei que era amestiste Ametiste Saltpile Talvez encontramos Ametiste Ori Iron Ori E esse silicone, né? O siliconezinho E Iron, né? Que Iron é bonito Iron é clássico Iron é tudo de bom Iron é tudo de bom, não é mesmo? Exatamente Boa Então, galera Vamos continuar pegando aqui Os Ores Né? Os Orezinhos Bonito Olha só Que beleza Que legal Tá da hora Tá maravilha Tá legal Caraca, tem muito Iron Tem muito Iron aqui Tem muito Iron aqui Bonito Gostei dessa caverna Uma caverna bem gente boa Uma caverna bem... É... É... Caraca, o que é isso, velho? Ah, eu acho que eu não consegui pegar Acho que eu não consegui pegar Eu queria saber o que que é, velho Eu queria saber só o que que é Acho que eu já vou fazer uma fornalha Pra gente poder pegar esse minério, cara Que ele já vai ser importante Porque é isso aí Quando eu não consigo pegar com a picareta de pedra Porque é importante o minério Uma coisa é diva Quando eu não vou pegar com a picareta de pedra É bom Vamos lá Aê Pegamos bastante carvão, cara Vou pegar bastante carvão E eu gostei bastante da picareta Porque eu minerei bastante com a de pedra E ela já tá quase quebrando E essa aqui eu minerei muito E ela não quebrou ainda Não sei se ela é boa Tô... Tô analisando Tô fazendo uma... Uma analis... Tô dando uma analisada nela Antes de tirar conclusões Não, é mesmo? Bom Aqui Nós temos esse minério aqui Que nós precisamos pegar Temos mais carvão aqui Que eu não vou pegar Porque carvão é carvão, né, velho Eu sei que dá pra gente ir pra outros lados Só aqui embaixo, por enquanto Aqui tem mais iron Aqui tem mais silicone Iron A betiste E... Pra cá Opa Mais silicone e mais a betiste Acho que acabamos por aqui A nossa caverna E eu vou pegar um pouquinho mais de stick Né Porque stick é uma coisa útil Uma coisa boa, né Fiz um pack de... Meu Deus Eu nem fiz um pack de tocha, não Acho que a gente nunca mais vai precisar de tocha na nossa vida Mas de qualquer forma Vamos continuar pegando a betiste aqui Que vai ser útil pra nós Pegar também esse daqui Boa, galera Estamos bem, cara Estamos bem Pegamos coisas boas Silicone e a betiste E ferro E também pegamos esse treco aqui Que eu não faço ideia do que serve Ah, dá pra gente ver, né Vamos lá Deixa eu ver Salt pile Salt pile Ah, mano Eu peguei, véi Que droga Odeio isso, galera Odeio isso Vou enfiar em um buraco Você fica aí em um buraco E a gente vai te esquecer pro resto da vida, tá Bloco Bloco não É salt pile Bom, eu não sei pra que serve Ametiste Eu não sei pra que serve também Porém, vamos dar uma peça Ó, dá pra fazer coisas de ametiste Dá pra gente fazer também Esse ametiste block É, ametiste só serve pra fazer Ahn... Armas, né Só serve pra fazer armas E deixa eu ver pra que serve silicone 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 Deixa eu ver Ah, silicone dust Dá pra gente fazer Mano O que eu tô fazendo na minha vida? Bom Eu vou fingir que eu não fiz Nada de errado, né Mas ok Vamos lá Deixa eu arrumar aqui Pegar mais um pouquinho Só desses minérios Eu acho que eu ficaria de pedra um pouquinho mais forte Que a de flint, cara Mas também não... É meio inútil, né É meio inútil É meio, sei lá Não sei Eu acho que a porcaria de pedra já é meio boa Porque pedra se encontra em qualquer lugar Se cair um buraco pra baixo Você encontra pedra Agora O flint steel Se a gente não tivesse encontrado aqui Aquela montanha de flint steel Eu duvido que a gente encontraria Mas beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Bom, galera Dei um problema com o final do vídeo Então eu peço que vocês deixem um like, beleza Desculpa o meu desânimo e tudo mais É que já tá bem de tarde E eu tô lente Então é nóis, galera Deixa o like que é nóis, mano Tchau